Um crime cheio de mistérios. Além de a gente ter a dor na perca dele, a gente tem essa vontade de saber o porquê, o que aconteceu com ele. Então é muita dor misturada, não é só a dor de ter perdido ele. César Neto Bravo tinha 31 anos e morava com o pai, nesta casa onde as fotos do filho estão por todo lado. Esta é a única forma que ele encontrou para continuar vendo o sorriso de César. E aqui era só eu e ele que morava nessa casa. E eu não tinha problema todo dia, eram amigos e trabalhos. Neste vídeo enviado pela família, César está cantando com os amigos. Segundo a mãe, era sempre assim. Por onde ele passava, deixava alegria. O César era um rapaz assim, muito alegre. Ele era muito alegre, onde que ele chegava, ele já chegava fazendo todo mundo sorrir, brincando, sabe, avacaiando com os outros assim. Então assim, ele era um menino que todo mundo gostava dele na rua. Muito conhecido na cidade, ele fazia amizade fácil e logo ganhava admiração das pessoas. Boa pessoa, bons relacionamentos, né, muita amizade. É uma pessoa que eu mesmo particularmente, eu não tenho nada a falar dele. Sempre uma pessoa companheira, amigo. César deixou um filho que hoje tem 14 anos. O menino precisa, assim como a mãe, de tratamento psicológico. O menino também, até hoje ele faz, ele faz tratamento, psicólogo, até hoje ele faz. Porque ele é muito calado, assim, ele não conversa, tipo, ele nunca fala, ele não gosta de falar. Então aí, tipo assim, ele estava muito assim, quietinho. Aí eu, a mãe dele, resolvemos procurar, né. E ele faz. Toda semana ele vai no psicólogo, faz o tratamento dele, eu também faço. Assim, todo mundo está, sabe, assim, eu tomo remédio, todo dia eu tomo, cedo e à noite, para conseguir viver, né. Porque está difícil, viu, muito difícil. O crime aconteceu aqui neste estabelecimento comercial que fica na Avenida Presidente Vargas, em Jaraguá. A cidade que fica a 120 quilômetros da capital do estado, a cidade de Goiânia. O César estava em casa, era por volta de 10 horas da noite, de uma terça-feira, dia 18 de janeiro de 2022. Ele estava em casa, descansando, quando começou a receber ligações e mensagens dos amigos, pedindo para que ele viesse para cá, para que eles pudessem conversar, iam, inclusive, assar carne. O César, então, sai de casa, mesmo estando cansado, e vem para cá. Aqui hoje é uma mercearia. Aqui, antigamente, tinha uma mesa de sinuca. O César chega e vai jogar com os amigos. Por volta de 11 horas da noite, chega aqui uma motocicleta. Dois homens estavam nela e eles param em frente a um caminhão, que estava mais ou menos nesse ponto onde está este hoje. Ali, eles param a moto. Um homem com um capacete e uma jaqueta desce e vem aqui. O César está ali, jogando sinuca com os amigos, e recebe pelo menos 10 disparos de arma de fogo. Os disparos chegaram a atingir, inclusive, a cabeça do César. Depois disso, os amigos e o irmão do César, que estava aqui com ele, socorre, levando ele para o hospital em um carro particular. O desespero foi tão grande que eles nem conseguiram esperar a chegada do resgate. César chegou a ficar nove dias internado. Passou por uma série de cirurgias, mas não resistiu e morreu no dia 28 de janeiro do ano passado. Foi uma das piores notícias que eu tive na minha vida. Não tem explicação. Foi muito doído. Até hoje está do mesmo jeito, sabe? Mas no dia, assim, eu não consigo nem imaginar de novo. Às vezes eu penso que é mentira, eu coloco na minha cabeça que é mentira, para poder seguir a minha vida. Mas tem dia que é muito difícil, muito mesmo. Mesmo depois de um ano e quatro meses, até hoje ninguém foi preso. A família indignada já procurou a polícia e tenta a todo custo ajudar nas investigações para que a justiça seja feita. E a justiça não está correndo atrás, não. Está olhando, mas não está, não. Porque se tivesse, já tinha posto a mão. Está aí, todo mundo foi fulano, foi bertando, foi cicrando. Mas não tem a prova 100%. Então, como é que faz? Nossa equipe procurou o delegado de polícia civil responsável pelo caso. Mas até o fechamento desta matéria, não tivemos respostas. Enquanto isso, pai, mãe e amigos de César ficam com as lembranças do jovem. Ele foi meu primeiro filho, né? A gente viveu, assim, muito juntinho, quando ele era pequenininho, era só ele. Era muito bom. E que eu amo ele demais e que eu sinto muita falta dele. E é isso, meu Gabriel. Obrigado. Obrigado. E aí E aí E aí E aí Obrigado.